Meu nome é Carlos Odoni, eu sou professor de química aposentado, a minha formação toda é uma formação científica. Mais adiante na minha vida, começou a realmente voltar aquela vontade de buscar leitura a respeito, aí sim, de ufologia. A história de um dos fundadores do movimento gaúcho de ufologia, no Singulares, terça, 8h30 da noite. Obrigado.